Em ato simbólico para marcar os 23 anos da entrega do Banco do Estado de São Paulo ao Santander, antigos funcionários do Banespa se reuniram hoje na região central de São Paulo. A manifestação, em frente ao antigo prédio do Banespão, atualmente conhecido como Farol Santander, foi em defesa das aposentadorias. O Santander comprou o Banespa em 2000, durante o governo Fernando Henrique Cardoso. Ao longo desses 23 anos, os trabalhadores do extinto Banespa sentiram os efeitos da privatização nos direitos conquistados. Hoje, lutam pela manutenção do Banesprev e da Previdência Complementar e contra o sucateamento do Plano de Saúde, CABESP. Segundo os trabalhadores, o Banesprev, que era assegurado por 18 meses no pós-privatização, foi motivo de muita luta e suor para sua manutenção até agora. No ato, os bancários alertaram que não aceitaram a retirada de direito e nenhuma precarização das conquistas dos trabalhadores.